Quem disse que você não vai vencer, não conhece o poder que seu Deus tem Quando fala sua voz, faz inferno e se vencer, faz o impossível para dar vitória àquele que é fiel Quem disse que tua história acabou, rabiscaram a página da tua vida pra te vergonhar Teus projetos e teus planos, o inimigo enterrou, mas teu Deus hoje levanta do teu trono para que reia Ele vai rasgar o teu diário de derrota e escrever uma nova história pra você Quando ele se levanta é pra dar vitória, não desista, só descanse, tu vais receber Ele vai à tua frente e faz cair por terra, o valente que tenta descer a tua unção Nunca paremos contigo, está o farão de guerra, se eu partirei o teu dedo é ter na provisão Ele vai quebrar todo o grilhão do mal e acalmar em tua vida o temporal Vai mover os céus e terra, só para te ver vencer Eu profetizo ele vai te exaltar, prepara uma mesa pra te alimentar Vai mudar teu cair por terra, vai mudar o teu cair por ter que te matar Receba a unção, faixa a exaltação, só perdura O dom Deus vai envergonhar teu inimigo e você vai cantar o hino da vitória Deus vai envergonhar teu inimigo e você vai cantar o hino da vitória Resolve exaltar Levanta do pó E faz governar E todo inferno tem que entender E quando ele quer Não a porta fechada Deus vai entrar em tua vida Tudo vai se transformar Segundo a hora da vitória Se prepare pra louvar Porque pra Deus é uma questão de honra Exaltar aquele tempo que é fiel Quando ele está na frente Todo mal tem que sair Se ele prometeu Não há quem possa impedir Então levante as mãos E glorifique ao Senhor Porque a tua história Jesus Cristo já mudou Ele acendeu A tua súplica Aleluia As lágrimas Que insistiram em cair Você não perdeu Tu és vencedor Te alegra Te alegra porque Seu paz exaltou Mudou a tua história Pra todo inferno Pra todo inferno Ver Que quando Deus ordena Satanás Tem que perder O glória O glória é o Deus O glória é o Deus Eterno Aleluia O glória é o Deus O glória é o Deus O glória é o Deus Salve os irmãos O glória é o Deus O glória é o Deus Fazendo as apresentações As apresentações As apresentações As apresentações As apresentações As apresentações Aplausos Eterno Aplausos Aplausos Obrigado.